Para chegar a outra oficina, é preciso subir vários lances de escada. No alto, uma boliviana nos recebe com um filho pequeno no colo. As crianças são muito comuns nesses lugares por um motivo. Os imigrantes ilegais acham que um filho nascido no Brasil vai assegurar a permanência da família no país. Um engano que pode trazer consequências ainda piores. Ela não precisa ter um filho brasileiro para fazer a regularização migratória. Mas a falta de informação leva ela a engravidar, ter um filho que ela não vai poder sustentar. Outra oficina fica a dois quilômetros dali, na Vila Buenos Aires, também na Zona Leste. As paredes são tomadas pela infiltração e pelo mufo. Homens sem camisa e mulheres trabalham em meio a um amontoado de tecidos. Teto, mais fios expostos e roupas penduradas. Condições precárias, as quais nenhum trabalhador pode ser submetido. Um local sem janela, confiação exposta, humildade, sanitários abertos. Tudo isso se enquadra na condição análoga de escravo. Um crime que se espalha por toda a grande São Paulo. Existem cerca de 8 mil a 12 mil oficinas de costura na região metropolitana de São Paulo em situação ou em condições parecidas com essas que vocês me mostraram. Uma multidão de trabalhadores explorados todos os dias. Por volta da casa de 100 mil, até mais, trabalhadores indocumentados, geralmente submetidos a essa condição. São pessoas que nasceram muito longe. A maioria, a 3 mil quilômetros daqui. Estamos em La Paz, capital da Bolívia. O país é um dos mais pobres da América Latina. Tem o segundo pior índice de desenvolvimento humano entre os sul-americanos. Atrás apenas da Guiana. Um em cada quatro moradores é subnutrido. A Bolívia é o maior exportador de mão de obra vulnerável e barata da América do Sul. Para muitos bolivianos, a chance de escapar da miséria está sempre no mesmo lugar. Vivia em Pibet, em São Paulo. Fui na prima que se fez há vários anos. Tem São Paulo. Começo de uma nova vida no Brasil passa por lugares como este. Aqui é uma agência de emprego. Todo o agenciamento dos bolivianos para ir trabalhar no Brasil e na Argentina acontece aqui. No painel, sobram anúncios de vagas. Principalmente para um tipo de trabalho. Nosso repórter se passa por um angolano à procura de trabalho em São Paulo. Ligamos para o agenciador Johnny. Ele é boliviano, mas sabe falar português. Johnny oferece uma vaga em uma oficina de costura. em uma máquina reta, um overlock, há um dia para fazer. Acho que assim que você vai fazer, tudo bem. Lá no Brasil? Isso, no Brasil tem muito emprego. Mas ele logo alerta. O problema é que os autoridades, eles falam que levam pessoas para se avisar, tudo isso, entendeu? Foi um agenciador como o Johnny que trouxe Walter para o Brasil. Hoje, ele divide com 14 pessoas esta casa ocupada, na zona norte de São Paulo. Aqui é a tua família? Minha esposa. Minhos filhos. O casal e os cinco filhos vivem em um cômodo da casa. Aqui dorme uma menina, aqui dorme as duas meninas. Entendi. E ali? E o mais velho. Aqui fica o mais velho. E o que vemos hoje ainda é melhor do que Walter enfrentou quando chegou em São Paulo, há 15 anos. Trabalhava das seis até uma, duas horas da manhã. Você tinha um dia de folga? Só, mas não saía de casa. Por quê? O dono não deixava sair. Não deixava vocês saírem de casa? Ninguém saía. Mas vocês ficavam trancados? Trancados mesmo. Para quem esperava fazer um pé de meia no Brasil, o primeiro pagamento foi uma humilhação. Chegou o mês do salário, pagou só 30, 40 reais. Pagou mais nada. Falou que está descontando o que ele pagou de dinheiro. O que ele pagou de viagem. De viagem. Na passagem, do ônibus. É isso. Walter havia se tornado um escravo. ele aguentou os maus-tratos por um ano. Até que viu uma oportunidade. O dono saiu domingo. A janela do outro lado de atrás estava aberta. Nos pulou. Saiu. Correu. Subiu no ônibus. E nos foi até o parque de um pé. A escravidão ficou para trás. Mas a pobreza nunca mais o abandonou. O Walter e a Raquel moram aqui há oito anos e há seis eles não têm água encanada. Como é que vocês fazem? Estou vendo que vocês armazenam aqui, né? Eu tenho que arrumar carro para pegar água lá embaixo na casa da minha avó. O carro, na verdade, é um carrinho de bebê. Quando a água acaba, Walter precisa caminhar por uma hora até a casa de Dona Adélia. E enche os dois galões até o limite. A volta é ainda mais difícil. No carrinho pesado está toda a água que a família vai ter nos próximos quatro dias. Sem água encanada, o único jeito de tomar banho é de caneta. E esse não é o maior problema que eles têm. Tem vezes que falta comida? Olha o que tem. Abre aí para ele ver. Se eu tenho, eu não sei. Arroz, feijão, alguns ovos. Isso aqui, o que vocês têm aqui de comida, dá para quanto tempo? Três dias. É pouca comida para a família inteira. Por isso, os pais deixam a maior parte para os filhos. Hoje vocês almoçaram? Não, ainda não. Ainda não almoçaram? Agora... Ainda não. quatro e vinte da tarde. Ainda não. Pela esperança de ver os filhos em uma situação melhor, Walter acorda cedo. São seis horas da manhã, a família já está de pé. A essa hora, o sono ainda castiga. mas todos sabem que precisam se aprontar rápido. O pai leva os filhos para a escola a pé. É lá que as crianças fazem a maioria das refeições. Vai entrando, vai. Você estudou? Só até a segunda série. Só até a segunda série, lá na Bolívia. Na Bolívia. E depois você parou por quê? Porque... Meu pai não me... não me falava, primeiro vamos estudar, vamos fazer isso. Walter quer um destino diferente para os filhos. O que você quer ser quando crescer? Médica. Médica? Por que você quer ser médica? Porque eu quero ser médica. Vou dar aula para você, então, tá? Com as crianças na escola, ele dedica seu tempo ao mesmo trabalho que o trouxe para o Brasil.